Notícia urgente, a nasal acaba de confirmar que um meteoro está em roda de colisão com o nosso planeta E ele tem a capacidade de destruir todo o nosso planeta A nasal confirma também que o local de impacto do meteoro será o deserto do Light Yara Vamos agora com o nosso correspondente Juninho Cabeção direto do local de impacto do meteoro Juninho, conta pra gente como está a situação por aí É isso mesmo, esse aqui vai ser o local onde um meteoro vai cair e vai destruir todo o nosso planeta Como não tem uma pessoa pra me entrevistar aqui, eu vou entrevistar esse camelo Então senhor camelo, o que você acha do meteoro cair aqui no lugar onde você mora? Lamentável, e para te acalmar esse momento difícil, fique agora com a linda mensagem do nosso amigo Sidney Alguém vai morrer!